Música 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 Boa noite gente e agora vamos falar de cinema Você gosta de cinema? Não Música Você que me convidou Não Eu chamei e você quer fazer? Eu não gosto de cinema Não Então sai Eu fico rindo Não só não meia, beleza Então vamos falar sobre os filmes Que vão sair Eu tenho uma porrada de filmes Chamei que me gosta de filmes de heróis Você gostou do Star Wars 7? Não gostou? Não sei. Pois é, vai sair o 8. Vai ver? Com certeza, só que só em dezembro. Só em dezembro. Vai ter o Logan. Vai mandar o filme do Wolverine, que ele vai estar mais velho. Nossa, já foi 17 anos que saiu o primeiro filme. Meu Deus do céu. Minha idade. É, sua idade. Que mentira! Quem desvita você. 17 anos depois do primeiro filme, cara. Esse filme vai ser maior de 18. Vai ser bem mais violento. E é a despedida do Hugh Jackman do papel de Wolverine. Vai vir no Brasil e tudo e tal. O Hugh Jackman mandou muito bem o Wolverine. E vai aparecer a X-23 também. Tá nesse filme. Não sei se pra quem é fã vai entender. A X-23. Você não vai entender. Você não vai fazer. O que vai ter também é Guardiões da Galáxia 2. O pessoal tá esperando mais pra ver lá o Baby Groot. Que é aquele personagem fofinho lá e tal. O mais fofinho dos últimos tempos. Qual? Você também não conhece. Não sei de nada. É, você não quer ver os trailer dos filmes nem nada, pô. Você não me mostra, ué. Você não pede também. Eu não. Vai ter também Velozes e Furiosos 8. Esse você conhece. Esse você gosta. Esse você conhece. Muito lindo. É, só que começa que tipo, teve uma reviravolta aí. Parece que o Vin Diesel traiu o pessoal lá por causa de uma mulher lá que é... Bavar. Bavar. Meu Deus. Bavar. Interpretada pela Charlize Theron. Não sei se é assim se pronuncia. Mas parece que vai ter mais de uma reviravolta na trama, né? É nesse nome. É. Vai ser lançado a filar pelo meio do ano. Eu não diria a data direito. O que mais? Piratas do Caribe. Ei. Eu amo Jack Sparrow. É. Piratas do Caribe. Os mortos não contam histórias. Dessa vez Jack Sparrow tá... Ele tá procurando o... Como fala? O Tridente de Poseidon. É. Legal. Nossa. Vai ser divertido. Vai ser muito... É. Suspense. Divertido. Toda coisa. É. É. Brincos. Tem vai ter o que também? Vai ter... Baywatch. Baywatch. Sem a Pamela Anderson. Ah. Então eu não quero nem ver. Vai ter também... Não. Ela tá velha. Mas é. Ela foi... É um reboot da... Do antigo Baywatch. Mas não tem a Pamela Anderson. Eu nunca vou querer assistir não. Vai ter também... Mulher Maravilha. Ah. Meu Deus. Galgada aqui. É. Ah. Não não. Não tem. Não dá. Ela é bonita demais. Ela é gata demais. Não tem. Não dá. Não dá. Olha a foto dela. Olha a foto dela. Então. Você viu a foto, né? Vi. Pois é. É um estudo, não. É um pé de maquiagem, né? Olha a foto sem maquiagem aqui. Olha. E aí o que vocês acham? Ela é sem sal. Tá. Tudo bem. Mas eu quero assistir mais por causa da... Eu sou ela. Pode ser. É... Tá bom. Vamos pro próximo. É... Não. E o pessoal já é bom. Porque já... Tá tipo... Pavementando o caminho pra Liga da Justiça, né? Ah! Já teve a história lá do... Primeiro foi como... A história... Do Batman. Do Batman e o Super Mario. Agora vai ser da Mulher Maravilha. Aí vai ter a 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 Mulher Maravilha. Não vai ter a história dos outros, não. Vai ser direto a Liga da Justiça com o Flash. Mas é ela que vai ser a Mulher Maravilha? Ou vai ser a Mulher Maravilha? Vai ser a Mulher Maravilha? Meu Deus. Na Mulher Maravilha. Que é o quê? A Belha Fera original não era um desenho. Da Disney? É. Aí eles pegaram. A Belha Fera não tem, não? Não já tinha, não? É o que eu tô falando. Eles pegaram, fizeram uma live action. Com atores reais, tá? Nem tão reais. Mas falaram que já tinha Belha Fera em... Em desenho. Em cinema. Mas era um desenho. Mas em cinema com as pessoas de verdade. Eu acho que teve musical Não sei lá Não sei de cinema não Eu também não me interesso por esses filmes Você gosta mais de super-heróis É, musical, essas coisas Eu não curto muito não Ah, o filme Liga da Justiça, acabei de falar Que eu tô esperando muito Os fãs mais hardcore não gostaram muito Do Batman vs. Superman Eu gostei Ah, eu gostei, foi legal Mas não é o seguinte Eles diferenciaram um pouco dos quadrinhos Que aí eles pegaram várias histórias das sagas dos quadrinhos E juntaram numa só Eles pegaram a saga da morte do Superman A saga dos cabelos das trevas do Batman Que é tudo em gibi Isso tudo foi lançado em gibi Aí eles pegaram e fizeram um bolo E colocaram tudo junto Aí os fãs, é, eu também não curti muito Mas o filme ficou legal, eu gostei Ah, ficou muito legal E o mais esperado Tcharam, Star Wars 8 Cara, tô esperando Só que só em dezembro Que nem a gente já falou E aí, teve o Rogue One Que eu ainda não assisti Mas eu tenho que assistir esse filme Que é do Star Wars também Que a gente tem que assistir O Rogue One E esperar pra dezembro Até o Star Wars 8 E é isso aí Esses são os filmes mais aguardados Dos super-heróis de 2017 E é isso aí galera Muito obrigado Deixa o seu like E inscreva-se no canal E valeu Tchau 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 Tchau